Good morning class, meus aluninhos do terceiro ano, tudo bem com vocês? 3rd grade, eu tomo muita saudade de vocês, hein? Vamos lá, vamos começar a aulinha de hoje. No book, né, será o módulo 2, class 7 e 8, que eu vou estar explicando, e mais as activities que eu mandei lá pra vocês imprimirem, ok? Ah, professor, meu pai não conseguiu imprimir ainda, não estamos podendo imprimir. Não tem problema, gente, vocês podem fazer uma folha à parte, tá, essas atividades, e depois mostra pra mim lá no grupo, tá, tira a fotinha e manda pra mim lá no privado pra eu corrigir, ok? Go ahead, vamos adiante. A primeira página que a gente vai trabalhar hoje, né, essa aí da class 7, ok? Tem três atividades pra gente fazer aí, tá, o teacher vai explicar. Primeira atividade, né, que é look and say. Vocês estão vendo aí alguns relógios, tanto os analógicos e digitais. Então eu vou pedir pra vocês me dizerem, né, quais são as horas que estão mostrando aí, né? Estão vendo? Very easy, né? What time is it? Hmm? It's 7 o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. What time is it? It's 9 o'clock. And what time is it? It's 12 o'clock. And here, it's 1. 15, 15, ou 15 minutes past 1, ou a quarter part 1, ok? E aqui, 6.30, ou 30 minutes past 6, ou a half past 6, ok? E na última, aqui nessa, dá 10 and 45, ou 45 minutes past 10, ou a quarter to 11, que em português a gente traduzir na última, né, que é 15 minutos pras 11, né, que é a próxima aula, a próxima hora, ok? E 2 o'clock. A segunda, o Second Exercise, que é o Game Time, eu quero que vocês façam um joguinho da memória. Vocês vão fazer aí, pelo menos umas 4 ou 5 folhinhas aí pequenininhas assim, desse tamanhozinho, ok? E vocês vão colocar de um lado, ou, vocês vão pegar umas folhas e colocar assim, um reloginho, ou, o reloginho aqui, ó, tá vendo? Uma hora, ok? E, depois, vocês vão botar outro assim, It's 3 o'clock, com a resposta. E vocês vão embaralhar, né, botar lá, embaralhar e ficar virando, encontrar todas as respostas, ok? Eu vou querer ver um videozinho desse, hein? Go ahead. Next page is that, né, review, class 8, review, que a gente já tá acabando, já é o módulo 2. A primeira atividade, Listen and Sing, é uma musiquinha que eu vou mandar lá pra vocês, ok? Lá no grupo, o nome da música é Every Day. Eu quero ver vídeo de vocês ouvindo e cantando junto a musiquinha, hein? Número, ah, number 2, ah, Graph Time, que eu quero que vocês estão vendo aqui. A primeira já tá de exemplo aqui. In the morning, or in the afternoon, or in the evening, I, a atividade que vocês gostam de fazer, o verbo, né, em verb, the verb. E what time you use, né, you normally do, né, que você normalmente faz. Então, eu vou fazer três frases seguindo esse módulo, tá? Aqui vocês vão escolher em the morning, or in the afternoon, or in the evening, ok? Uma atividade que você faz em the morning, in the afternoon, in the evening, depois uma daquelas rotine e a hora. São as três prediletas de vocês. Aí vocês vão fazer aqui a frase e depois vocês vão desenhar vocês fazendo essa atividade, ok? Ahn, isso. É. Aí eu quero ver fotos. Não quero ver lá só na aula, não. Na videoaula que eu vou dar, não. Quero ver fotos daqui de vocês, hein, gente? E o último é a activity, como eu falei, né? Ah, meu pai e a mãe não conseguirem imprimir. Não tem problema. Vocês podem olhar e fazer até no caderno, tá? Quem não conseguiu imprimir a tempo, pode fazer no caderno e depois me mostrar a foto de vocês. com o exercício pronto, ok? Lembra? Good morning, good afternoon, good evening e a despedida, good night, ok? Repeat. Good morning, good afternoon, good evening e good night, ok? Agora, put that actions in the right part of the day you do, tá vendo? Part of the day é morning, afternoon, evening e o night. É good afternoon e evening, né, que a gente tá aqui. Qual é o nome de cada uma dessas atividades? Vamos lá, vamos lá pesquisar no livro. Aí vocês vão colocar. A parte do dia que você faz aqui, hein, gente? Só tem uma aqui que tem cola. As outras não, tá? Vocês vão botar. Ah, eu study, né? I study in the morning, the afternoon and the evening, ok? Watch TV in the morning, the afternoon and the evening. I have a breakfast, morning and afternoon and evening, ok? Vocês vão aí fazer um por um. Ok, gente? Quero ver fotos de vocês, ó, dessa página aqui pra eu ver o que vocês fizerem. Eu vou pra eu corrigir, ok? Finish the class for today. See you next class. Vejo vocês tanto lá no grupo, que a gente vai ter nossa videoaula, né? E também, né, na próxima aula, também na próxima videoaula, tá bem, gente? Lá eu quero ver fotos das páginas de vocês feitas exercícios, hein, gente? Bye, bye. See you next class. I love you. Tchau, 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 tchau.